2020 foi um ano complicado por conta da pandemia também para os concessionários. Durante todo o ano a gente trouxe dicas aqui no Minuto 5 Div. E hoje a gente traz um bate-papo com o presidente do 5 Div Alagoas sobre os desafios enfrentados em 2020. Acompanhe. No último Minuto 5 Div deste ano de 2020, vou conversar com o presidente do 5 Div Alagoas, Luiz Pires, para fazer um resumo desse ano que foi, sem sombra de dúvidas, desafiador. Para todos nós, mas para o segmento, Luiz, foi um ano realmente muito complicado, mas que nessa reta final está tendo uma luz no fim do túnel. Sim, foi um ano atípico sobre todos os aspectos. Foi desafiador, foi atípico, foi diferente de tudo. Nós tivemos aí praticamente um primeiro semestre perdido. Ninguém esperava em janeiro e fevereiro que essa pandemia tomasse a dimensão que tomou. Com as medidas restritivas, praticamente indústria e comércio pararam. Então passamos aí três meses com muita preocupação, sem saber que futuro nos esperava. Mas felizmente aí as ações governamentais foram urgentes, foram fortes e foram bastante eficazes no respeito da sustentação da produção, da indústria e do comércio. E aí, pouco tempo depois, vieram as aberturas gradativas com as medidas de segurança e a partir de junho, julho para cá, nós começamos a ter uma recuperação gradativa do mercado e infelizmente nos três últimos meses, de setembro para cá, tivemos uma retomada espetacular da economia, principalmente no nosso segmento. Só não está sendo melhor ou o número mais positivo por conta da falta de produtos que a gente vem enfrentando dos fornecedores. Pois é, e a gente falava aqui porque, por exemplo, durante a pandemia, as indústrias foram, assim como o comércio, as indústrias também fecharam. E para uma indústria retomar o nível de produção que era antes dessa pandemia, há uma demanda, há um tempo. Então o comércio abriu, as lojas, as concessionárias abriram, mas os carros, a quantidade de carros fabricados não estava ainda fazendo essa, atendendo essa demanda, né? Exatamente isso. Houve um afastamento dos produtivos, as empresas pararam, botaram o seu pessoal em casa, desativaram os abastecimentos daquilo que faz a cadeia produtiva, os fornecedores, e quando veio a recuperação, a retomada, não havia uma preparação na ponta, na cadeia de alimentação, para a indústria fornecer a demanda que está sendo solicitada. Então, dos males, o menor. Nós estamos encerrando aí a previsão lá atrás, no junho, maio, junho, era que a indústria ficasse entre 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 no máximo de produção, contra 3 milhões e 300 de 2019. E tudo sinaliza que nós vamos fechar aí entre 2 e 400 e 2 e 500. Não é o que se esperava, melhor a gente não recupera o ano, mas minimiza os prejuízos causados no primeiro semestre. E deixa, assim, um alento bastante positivo para 2021, acreditando que, com o ajuste da alimentação da cadeia produtiva dos fornecedores, nós tenhamos um ano, assim, muito melhor, se Deus quiser, no próximo 2021. Em relação aos concessionários aqui de Alagoas, são mais de 50 em todo o Estado, todos se adaptaram às exigências, cuidando, realmente, não só dos colaboradores, mas dos clientes para continuar atendendo. E aí, essa média, nesses últimos meses, foi de mais de 2.500, 2.600 veículos como um todo, automóveis, comerciais leves, motos. Sim, nós temos um acompanhamento, porque nós fazemos aí grande parte dos emplacamentos via sindicato dos concessionários. Então, nós estamos fazendo, nos três últimos meses, uma média de 2.000, 2.100 veículos e 600, 700 motos. Então, o número está dando em torno de 2.700, 2.600 veículos emplacados via associação, via o sindicato dos concessionários. Esse número, ele praticamente equilibra com o ano de 2019. Esse número, entre fevereiro e maio, era de 200, 250 veículos. Então, você vê, a coisa chegou praticamente no fundo do poço, no zero, nesse período desse primeiro, o segundo trimestre de 2020. Muito complicado. Mas, graças a Deus, a retomada está acontecendo e nos deixa, assim, bastante otimistas para 2021. Esse ano, lógico, por conta da pandemia, nós não tivemos o feirão que normalmente acontece no 5G, que já é tradicional. Há uma expectativa melhor, esperando, claro, com a chegada da vacina, chegada realmente de novas formas da gente se prevenir da coronavírus, para que 2021 a gente possa ter a retomada também desses eventos presenciais do sindicato? Sim, com certeza. Nós não fizemos esse ano por conta de tudo isso que passou. Chegamos até a imaginar fazer esses feirões virtuais. Mas isso requer uma estrutura, assim, muito grande e nós realmente não nos preparamos para isso. Estamos pensando, sim. Agora, para 2021, se até o mês de março ou abril a gente vê uma sinalização positiva, a gente já faz o agendamento. Caso contrário, a gente deve programar aí uns dois feirões no ano de 2021, nessa modalidade virtual. É uma questão só de preparação. Perfeito. Luiz, queria muito agradecer a parceria do sindicato com o nosso programa, o único programa automotivo de Alagoas. O espaço está aberto para o segmento, não só o Minuto e Cinco Divo, como a gente está fazendo nesses últimos meses, mas principalmente o espaço para tudo que é interessante para o segmento. É um segmento que gera muitos recursos para Alagoas, que gera, movimenta a economia de várias formas. Não é só o concessionário que vende o carro, mas muita coisa se movimenta no segmento. E estamos sempre abertos aqui também para o Cinco Divo. É, nós que agradecemos, o segmento agradece muito aí a sua participação. Esse programa seu não é somente um programa, ele é um programa de utilidade pública, eu entendo porque ele tira muitas dúvidas, ele esclarece muitas coisas aos consumidores. E com esse volume de informações que hoje é jogado na cabeça do consumidor, quanto mais prática for a mensagem, quanto mais direta for, melhor. E nós vemos assim você transmitir isso de uma forma muito transparente, muito clara e com muita isenção, acima de tudo. Porque você trabalha com todas as marcas, cobre todas as marcas, mas não há tendência sua para nenhuma das marcas. Então isso é muito importante, porque deixa o consumidor à vontade, e nós como concessionários, muito tranquilos assim, em desenvolver, em falar para você do nosso produto, da nossa marca, sabendo que em momento algum ela vai estar sendo assim, rebaixada ou comparada com nenhuma outra. Então isso é muito importante, e a gente torce para que esse programa seu, cada dia mais se consolide, e a gente tenha esse 2021 muito mais isen. Estaremos juntos. Muito obrigado, Luiz Pires. Minuto 5 Deep para você aqui no Pajos Sara Alto.